Bom dia, com muita alegria, com muita paz, com muita luz na sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Vovó Nézio, Vovó Elza. Aqui no interior, rapaz, com essa família, isso mesmo. Hoje nós temos uma programação bem legal. Vamos ver como é que tá essa situação aqui por aqui, né? Nossa Senhora! Pera! Você tá doido, meu! Que brusa? Que frio. Não tá frio assim também, não? Não, mas ele sente muito frio, cara. Que é a gente que tá lá. Coisa linda! 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 Aô, Marcelo! A galera já tá falando assim, Marcelo. Não entra muito na do Caio, que você vai se dar mal, hein? Você viu? Mas eles não conhecem. O Marcelo é igual eu, gente. Eita! Marcelo é de Caio para Caio. Isso é igual, velho. Hã? Já vou, já vou, já vou. Caio roo. Oraia. Já vou, já vou, já vou. Tem uma bermuda do papai lá. Eu acho que eu vou com ela. Eu vou, já vou, já vou. Ô, Orça. Cara, tem que ir feliz, velho. Tem que ir alegre. Ô, avô. Você vai, você vai sortar um barro? Deixa eu falar com ele por o tênis, tadinho. Ô, avô. Ó. Coloca, coloca o tênis. Não. Vovô. Eu já nem fiz o tênis. Vovô, ó. O que que é? Fala. Esse sapato vai doer teu pé, cara. Esse sapato vai doer teu pé. Esse sapato vai doer teu pé. Vai nada. Se tivesse afeitado, qualquer coisa. Eu já fiz ele toda de garça. Ou machucando aquele osso lá. Então, mas... Trocar de carça, trocar de camisa. Agora você vai fazer o que eu quero. Então, mas o sapato vai doer o pé dele, cara. É, o pé dele que vai doer, não é o seu. Ele não quer trocar, né? Você se sente bem falando assim? Você se sente mais aliviada falando assim? Não. Não adianta você brigar com ele falando assim. Você se sente bem falando assim? Eu me sinto sim. Que bom. Eu fiz pê. Que bom. É de cada um, entende? Com ele não tem tema, não tem tema. Se ele fala que é assim, é assim. Se ele falar com você que esse tênis aí é de pedra, você tem que concordar. É de pedra. Não. Eu tô perguntando se você se sente bem. Falando assim. Eu me sinto bem. E você não deixar ele estressado antes de... Não, eu não tô falando se você se sente bem falando assim, ó. O problema é dele. Deixa ele se lascar. Você se sente bem? O problema é dele. É que ele é teimoso. Não, eu tô perguntando. Ele está entendendo o espírito da coisa. Não, eu tô perguntando se você se sente bem. Não é o vô. Eu me sinto bem sim, porque eu sei como que ele é rio. Você se sente bem. Eu vou contar com ele pra ele não ficar nervoso. Então você se sente bem. Paz, para de falar se você se sente bem. Eu tô fazendo uma pergunta. Entende? Uma pergunta. Eu sou uma pergunta, rapaz. Uma camisa velha, tudo amassada. Um short pra cima do joelho. Que coisa feia, Caio. Eu tenho que estar bonito? Você acha que eu tenho que estar bonito? Você não vai chegar perto do governador. Você não vai chegar perto do governador. Aí eu segurando se não cai o vidro com o seguro. Eu tô levando já no... Aqui, meu. Um guarda-costas aqui, ó. Um guarda-costas aqui, ó. Um guarda-costas aqui, ó. A toa, rapaz. Você é louco? A gente tá indo como? Tá indo montado já, mano. Não é, mano? Marcelo é foco. Marcelo faz. Cada dia ele faz uma coisa. É, Igor. Ó. Pode ser que o teu pé doa com esse sapatinho aí, vovô. Pode ser que o seu pé comece a doer com esse sapatinho aí, vovô. Você precisa de um sapatinho mais confortável. Põe o tenizinho lá, vovô. É pro teu bem, entendeu? Ó. Foi lavado, Nelson? Põe aí. Depois, se não der hoje, eu lavo amanhã. Aqui, ele vai limpar depois, então? Ah, deixa que eu limpar depois, porque... Vamos lá, já, já. Daqui a pouco eu vou atrair. Vô? Tô achando que eu vou levar na vanca o carro. O sapatinho dele, viu? O sapato. Ah, o tênis, né? É o tênis, né? Chega lá, se quiser trocar, né? É verdade. Vô? Ah, esse sapato vai doer o teu pé. Coloque um tênis, que é mais confortável pra você. É mais confortável pra você. Tá bom. Coloque um tênis. Aí você pensa que nem você, que vai lá cumprimentar o governador de qualquer jeito. Ó. Ele não. Eu vou levar na vanca, se o senhor tiver dor, o senhor troca, tá? O que que é? Eu vou levar o tênis na sacola, se o senhor tiver dor, o senhor troca. Não precisa levar, não, porque o sapato tá normal. Tá normal. Tá prontinho pra viajar. Então tá bom. Bom, então, né, a gente fez nossa parte, né? Você tentou aí. Você não conhece ainda. Não tentou. Então eu vou fazer isso. Quando eu voltar, eu troco. Mas assim, ó. Pode ser que machuque o teu pezinho, entendeu? Ó. Vô. Pode ser que judia do teu pé. Pode ser, então. Mas quando eu voltar, eu troco. Você vai... Troca. Quando você voltar, você troca? Eu ponho chinelo. Você põe... Chinelo não, eu ponho tênis. Põe tênis? É, na porta eu ponho. Tudo bem, então. É. Sem problemas, então, vovô Anésio. Tudo bem, é isso aí. Então, vovô Anésio, você tá preparado? Eis a pergunta. Só um minutinho. Você tá preparado, vovô Anésio? Você tá preparado? Tá tranquilo? O que que você tá sentindo? Nada. Nada? 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 Você já... Você já esteve na presença... De alguma figura pública importante? Mas eu tô achando que você fez tudo. Tudo? Fez tudo com essa morte. Não é aqui, não. Oi? Eu vou buscar vagabundo. Você tá achando que não? Eu tô achando ainda. Que isso não é assim. É. Eu vou ficar aqui até lá com as oito horas da noite e não conheço ninguém. Ei, meu Deus do céu. Ó. Eu tomei uma colher daqui depois de lá. Falar pra você. É por mel. É por mel. Tudo. 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 Tudo que tá acontecendo. Por isso. Tudo que tá acontecendo. É fruto. É o quê? É fruto. Tem um vídeo lá começado. Eu também não sei. Você plantou coisas boas a sua vida inteira. E agora você vai colher essas coisas boas. Meu Deus do céu. Você vai colher essas coisas boas. Porque você plantou coisas boas. E isso é fruto. Olha lá. O melzinho na boca. Que o Marcelo aqui já prepara pro Vonesio. Pro pulmão dele. Um mel muito bom, rapaz. Pra ajudar no pulmão. Ele tá aceitando na boca, cara. Tá aceitando até na boca, cara. Olha, Marcelo. Você... Você veio pra mudar. Fazer a diferença mesmo, cara. Não. Você é fogo, cara. Olha. E se ele não aceita, o Marcelo põe a mão na cintura. Aí o clima muda. Aí o clima... Olha. O velho foi pra lá. Tá esperando a hora. Gente. Obrigado a todos que participam desse canal, rapaz. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui junto com a gente sempre. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Não esqueça de curtir, compartilhar. Deixar seu comentário. Pra que a gente possa... Tá fazendo parte aí do seu dia a dia. Da sua vida. Compartilhe com mais pessoas. Leve a gente adiante. Obrigado por estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Um abraço. É não, Marcelo? Um abraço, galera. É, Marcelo. Não entra na ducaia, não. Não entra na ducaia, não. Ha, ha, ha.